Vocês estão de Salvador? Pois é, vocês têm sotaque nordestino. Ainda bem que eu disse que adorei em Salvador. Graças a Deus! Salvei-me! Adorei. Acho que foi a cidade que eu mais gostei. É Amelapres. Adorei. E é que eu já escutava muita gente dizendo não vai a Salvador. Eu sei porquê. Sempre vou adorar e adorando. Eu fiquei muito pelourinho, ao lado da casa de Jorge Amado.